eita galera mais um vídeo para o nosso canal e hoje a gente vai lá na porciga do meu irmão lá mostrar os porcos que tem lá mais um vídeo para o nosso canal e inscreva em nosso canal compartilhe nosso vídeo dê aquele joinha e vamos até lá para o nosso canal panda criação hoje pessoal, amanheceu chovendo hoje, está uma lebrinha boa já estamos chegando aqui vamos olhar os porcos lá é só porco bom hoje está bonito, está um dia frio filho, está pegando trabalhando aí vamos olhar aqui a criação de porco a porca deu de cria aqui, os porquinhos já correram para dentro, eu ia mostrar eles mesmo correram aí vamos mostrar aqui nossa criação de porco como está boa só porco bom, essa daqui está mojada para a criação de porco a gente deixou umas batiz para a cria agora essas daqui estão grandes essas daqui estão grandes demais cresceram muito vai botar junto com o barrão esses dias aqui tem dois porquinhos esse daqui é para o barrão aqui é a criação de porco caipira só porco bom hoje para mostrar os porquinhos novos mas aqui escorreram lá para dentro da casa depois eu mostro isso aí o porcão está deitado o porcão está deitado aqui tem mais dois isso aqui é só um spot para matriz muito boa mais dois poicão aqui porco aqui ele passa de 100 quilos já o porcão o porcão ali tem um pouquinho essa porcão eu queria só de quatro porquinhos é quatro porquinhos bom estava querendo filmar os bichos mas não saíram depois no próximo vídeo eu mostro isso só porco bom essas daqui são as matrizes da porcílga muito grande e é isso aí pessoal nesse vídeo a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser a gente vai estar mostrando as galinhas aqui também que também correram tudo valeu valeu